A professora chega neste carro preto. Antes de descer, dois bandidos aparecem em uma moto e anunciam um assalto. A ação é rápida. Eles fogem levando a bolsa da vítima, mas, na verdade, não era isso que os criminosos queriam. O carro pediram para eu descer, que eles iam levar o carro. Como eu não consegui abrir a porta do carro e comecei a ficar desesperada, eles só pegaram a minha bolsa e saíram. Da Tena, a professora chegava aqui na creche para mais um dia de trabalho. Assim que estacionou o carro, foi surpreendida por dois bandidos em uma moto. Um dos criminosos, armado, obrigou que ela descesse do veículo. Foi aí que o desespero começou. A vítima carregava no banco de trás a filha de apenas 10 meses. E na hora que eu desci, falei, pelo amor de Deus, deixa eu tirar a minha filha. Ele falou, então vai, vai, vai. Como ficou o desespero, comecei a falar um pouco mais alto, que estava pilotando a moto, falou, vamos, vamos, vamos. E aí ele só pegou a minha bolsa e saiu do carro. Depois da fuga, a professora desce do carro. Em choque, ela quase cai. Mal consegue andar. A vítima é amparada pelas pessoas que estão na rua. Eu queria saber se minha filha estava bem, porque como ele entrou no carro e eu estava fora, eu tinha medo dele ter feito alguma coisa, ter mexido com ela. Mas graças a Deus, não. O crime aconteceu no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Aqui, a simples tarefa de deixar o filho na creche tornou-se uma rotina perigosa. Trago meus netinhos morrendo de medo. Tinha que ter uma ronda escolar aqui e não tem. Pode andar em qualquer creche aí.